Olá a todos, o meu nome é Suzana Correia, sejam muito bem-vindos ao meu canal, já agora subscreva-se, deixe o vosso like, compartilhe o vídeo, porquê que vos digo isto? Porque vocês estarão sempre atualizados de todos os vídeos que eu vou fazendo. Suzana, o que é que vais fazer hoje de uma receita? Hoje vou fazer entrecosto com melice e laranja. Querem saber como é que eu faço esta receita? Antes eu vou-vos mostrar e depois vamos ao passo a passo desta delícia aqui. E esta é a receita que vos trago hoje, entrecosto com molho de laranja e mel. Há milhões de receitas no YouTube, mas esta é a versão que eu faço aqui em casa. Espero que gostem, então vamos ao passo a passo desta receita. Tenho aqui aproximadamente duas colheres de mel. Vou colocar a raspa de uma laranja. Vou colocar molho de soja, aproximadamente, ou mesmo três colheres. Esta é a receita que eu faço aqui em casa, tá? E tenho aqui sumo de laranja. No meu caso eram três laranjas bastante grandes, porque eu também tenho a minha carne de aproximadamente três quilos, tá? Vou mexer aqui. Agora vou deixar a minha marinada por cinco a seis horas. Eu estou a temperar de manhã e vou fazer à noite. Agora vou meter as minhas costelas. Eu vou temperá-las com um bocadinho de sal. Vou meter um bocadinho de pimenta. E vou virar do outro lado. E vou virar do outro lado. Agora as minhas costelas, vou deixá-las marinar. E depois vou deixar aqui de manhã, ou estou a temperá-las de manhã, e vou pô-las assar à tarde, ao meio-dia. Por isso, neste momento, são sete e quarenta e cinco. Vou deixá-las aqui até ao meio-dia. Depois vou metê-las assar. E quando for para meter ao assar, eu venho aqui mostrar-vos. E agora vou colocar as minhas costelas a assar. E neste precisamente, elas tiveram aproximadamente quatro horas de molho na marinada. E agora vão assar ao forno a cento e o tenta graus. Deixo quarenta e cinco minutos e depois venho aqui mostrar-vos. As minhas costelas tiveram trinta e cinco minutos. E agora vou virá-las. E vou colocá-las do outro lado. Como vocês sabem, o meu filho ama esta receita. Eu vou colocar aqui umas batatinhas de lado. Muito poucas para ele. E agora vai mais vinte, trinta minutinhos para assar as batatinhas. E para... Para assar as batatas. E para acabar de assar a carne. Então, volta ao forno. E o meu entrecosto já está assado. E agora vamos acabar de fazer o molho. E servir o entrecosto. Vou tirar daqui as batatinhas. Tirar as batatinhas. Que é para prepararmos o molho. Agora vou retirar daqui o nosso entrecosto. Vê como ele ficou lindo, maravilhoso. E agora vou parti-lo já a seguir. Mexe. Agora vou acabar de engrossar este molhinho aqui. Vou colocar num pouco de água. Assim. Medo só um bocadinho de água fria. E vou meter duas colheres de farinha maisena. A água é conveniente estar fria, tá? Porque senão depois pôs o molho. E agora coloco aqui dentro. Mas, como o molho está a ferver-se, eu agora do forno. E ele vai rápido engrossar. Agora vou, entretanto, que o molho fica aqui um bocadinho mais grosso. Vê como ele já está a ficar grosso. Entretanto, eu vou partir o meu... As minhas costelas. Vou partir aqui as costelas. Muito custo. Olhem como o osso se desfaz. Sai os ossos. Fica muito, mas muito bom. Olha que maravilha de intercosto. Vou colocar aqui mais um pouco. Ficar tudo. Aproveitei para fazer para hoje e para amanhã. E assim já fica amanhã o comer despachado. Como o filho ama esta receita. Não tem assim muito jeito para partir a carne. Se vocês estão bem pronta. Mas acreditem que está de comer e chorar por mais. E agora é só mesmo servir. Coloquei aqui a carne toda numa travessa. E agora vou colocar o molho por cima. Para levar à mesa. Este é a minha receita de intercosto com molho de laranja e mel. Se não é inscrito no canal, subscreva-se. Deixe o vosso like, compartilhe o vídeo. E até amanhã. Amanhã volta com mais mil e uma receita aqui no canal. Se inscreva no canal.